Nós tivemos algumas coisas que aconteceram na região, um jovem de apenas 21 anos que matou o namorado da própria mãe. Isso aconteceu na zona rural de Sorriso. Muitas pessoas falaram que foi em Vera, mas na verdade foi em um assentamento alto celeste, que é da zona rural de Sorriso, né? Então, como que aconteceu esse fato? Esse jovem de 21 anos, ele não aprovava o relacionamento da mãe. A mãe tinha um namorado de 46 anos e na noite de Natal, na festividade, ele começou a brigar com o namorado da própria mãe. Belo presente de Natal, hein? Belo presente de Natal. Ele e o primo dele começaram a brigar e quando foi na segunda-feira de manhã, esse homem aí foi encontrado morto pela própria namorada. Isso na zona rural. Meu Deus. A mãe, ela já suspeitava do filho e do sobrinho por conta dessa briga que aconteceu no Natal, então acionou a polícia e encontrou também esse sobrinho no meio da rua. Ele estava com as mãos e braços ensanguentados e quando ele foi questionado do porquê daquele sangue, ele falou que tinha matado uma galinha. Aí, o que acontece? Ela acionou a polícia, ela relatou aos policiais que sabia onde o seu filho estava escondido e quando os policiais chegaram aí nessa residência, ele fugiu pelo mato. Porém, foi pego instantes depois e encaminhado para a Vera, onde ele permanece preso. Gente, que situação, né? Não aprova o relacionamento da mãe, vai lá e mata. Cara, sei lá, não vou nem entrar nesse merda de questão, porque essa questão da vara da família era muito complicada, era muito complexa. Obrigado. Obrigado.